Quanto a ti, lembra-se da música dos anos 80? Cristina, beleza é fundamental? Ora, muito bem, e está no nosso palco alguém que tornou este tema muito conhecido. Era quem dava a voz pelo tema Amidos, que está de volta em nome próprio com tu e eu, no palco da nossa tarde. Música De manhã Um só espelho Ao ouvido Um beijo Sentido Que nos leva a amar E sonhar Tu, tu e eu La tua, la tua paz Donde tu vai Tu Tu, tu e eu La tua, la tua paz De manhã Um toque ao olhar Um doce acordar Ao amanecer E as fantasias Que vivemos Antes de Adormecer Tu, tu e eu La tua, la tua paz As ondas do mar Tu, tu e eu L'acqua, l'acqua só De manhã De manhã Tu, tu e eu L'acqua, l'acqua, l'acqua paz E as ondas do mar Tu, tu e eu Tu e eu Tu e eu L'acqua, l'acqua Amigos, olá Se quiser pode tirar a guitarra, bem-vindade Está tudo bem? Bem-vindo Bem-vindo, obrigada Vai, já está Já está tudo certo Vamos sentar ali um bocadinho? Vamos Então vamos lá, mais um grande aplauso Eres seus Aguenta, senta não se aguenta tão bem Vamos lá Obrigada, é ali naquela de lá Mas está aqui Isso Obrigada e bem-vinda Ótária Ora, vamos lá saber, afinal de contas Onde é que tem andado o Amigos? Já sei que em Londres, há muitos anos, é isso? Sim, já Já Há mais de 30 anos Há mais de 30 anos? Há mais de 30 anos, sim Puxa É E acaba por ir para Londres A trabalhar em esta lacifica? Não, as primeiras vezes Fui-te-fui para fazer um disco Com o Jardim Que é O grande Jardim Foi-se Grande amigo Que foi o Amazónia Aham E entretanto Fui patrocinada para ir Pela TAP E por Viagem de nascimento Aham Na altura Para o hotel E fizemos a gravação Entretanto Quanto mais vezes eu ia lá Mais ia gostando de ficar E pronto Comecei a ver que lá realmente era Era o sítio onde Onde eu estava A abrir portas Para o que eu queria fazer Para o que eu queria fazer Sim E foi ficando E foi ficando Mais e mais e mais Exatamente É uma cidade vicente de Londres De facto Agora o que eu gostava de saber é Depois de Cristina Beleza é fundamental Este tu e eu em nome próprio Não é? Que distância se faz Para além da óbvia De tempo também Entre um tema e outro Ah da Cristina Não sei Da Cristina Da Cristina foi quando De 84 De 83 De 84 Por aí Pois Agora da última gravação Que foi o Amazónia Penso que foi em 86 E pronto até aqui Sim Mas que Midus é que cantava aqueles temas E que Midus é esta que canta este tema? Bem A Midus quando chegou a Londres Depois começou a fazer muitas audições Entrar em muitos projetos originais Depois comecei Isto assim muito rápido E depois comecei Com agências Comecei a ser músico de sessão Comecei a fazer grandes turnês E Mas Eu tenho Comecei a criar o meu estúdiozinho em casa E Estava sempre a escrever Escrever para mim Para um dia Um dia antes de morrer Logo Logo Se calhar lançava um álbum E pronto E agora com esta coisa da pandemia Parámos todos Pensei duas vezes E eu tinha Sido convidada Para fazer Um tema Que eu escrevi Para o Bem-vindo Fonseca Sim Para a homenagem Que fizeram a ele Na Gulbankin Então ele convidou-me E diz Eu quero que tu vás cantar esse tema Esse tema é nosso E pouco tempo antes Sim, sim Hoje eu sei Para promovermos exatamente Eu vi Eu vi Eu vi E comecei a pensar Bom Vou-me embora E faço O álbum Certo É desta vez E é agora E pronto E fiz Exatamente E aqui está ele Nós já podemos fazer O download destas músicas Todas nas plataformas habituais Não é? Agora Como eu tenho tido muitos pedidos Para Não E o CD Exato Porque eu não consigo fazer download E gostava de ter E então Um outro amigo O Cameraman Metálico Sim Ele vai abrir uma loja No dia 2 de janeiro Que se chama Motorlica E isto é no centro comercial De Miratejo Sim E eu Estávamos a falar Eu disse Olha, era giro Eu faço uma edição especial De físico E tu Lanças Na loja E portanto Já estão Nas minhas redes sociais O contacto Para quem quiser Ah, ok E todas as cópias Vão estar assinadas Muito bem E pronto E então Resolvemos isso E eu acho ótima a ideia Estamos a ver o Instagram agora É fácil É em Midos E portanto Não tem nada a saber É fácil de encontrá-la Pois é procurar Ali Motorlica Está ali Está ali Tem os dados todos Para contactar com ele Para fazer meus pedidos Muito bem E eu no dia 2 de janeiro Também vou lá Dar um saltinho De maneira que É uma questão De esperar um bocadinho E encontrar-nos todos Já em 2023 Está a partir Meu Deus Feliz Natal Feliz Natal Muito obrigada Por teres vindo Feliz Natal Um excelente 2023 E acho ótimo Esta coisa de nunca parar E de estarmos sempre A tempo de recomeçar Alguma coisa Paramos quando Nos fizerem parar Quando tivermos que parar Vamos parar de vir E portanto É sempre para andar Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Em grande aplauso Deixe-me estar Levanto-me eu Para ir até à sala Até porque Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto